Galera, aqui é o Evandro, inscrevam-se no Santos TV. Doble, equipe, doble, frontal, doble, frontal, simple, o único importante aqui é que haja muita frecuencia, nada má, muita frecuencia, nada má que isso, dale, vamos, 3 veces, 3 igual, dale, doble, doble, duplo, dale. Bien combinado, boa, 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 bien, 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 bien. Bien, 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 por outro lado, 3 mais, dale, 3 e 1, dale. A straight llevar, boa. *** *** *** *** A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL